Por causa da vacinação contra pólio, tem mais de 30 anos que essa cadeira está vazia no Brasil. Mas, nesse ano, são os bancos de vacinação que estão ficando vazios. Sem vacinar, a paralisia infantil volta. Faça a sua parte. Até 31 de outubro, todas as crianças de 1 até 5 anos de idade precisam ser vacinadas contra pólio. São duas gotinhas e pronto. E a Prefeitura tem mais de 74 pontos de vacinação, inclusive com o horário do trabalhador. Contra a paralisia infantil, se mexa enquanto é tempo. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.